Música Boa tarde a todos, meu nome é Elton Sou proprietário hoje da empresa Força do Campo Tenho 40 anos de idade 14 anos do ramo florestal Há dois anos hoje é a concretização de um sonho De ter fundado a empresa Força do Campo A empresa surgiu de um sonho lá atrás E foi três etapas de um sonho Sonhar, acreditar e realizar E hoje nós estamos com esse sonho realizado Esperando cada vez mais dentro do mercado de trabalho Gostaria de apresentar para vocês todos Um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho da Força do Campo Para vocês aí Que possam conhecer e compartilhar Junto com o nome e a Força do Campo Seria um prazer receber todos vocês aqui Um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho do nosso trabalho